O time do Novo Hamburgo vai enfrentar o Grêmio amanhã às 8 da noite no estádio do Vale. A equipe que treinou hoje para o jogo vai encarar uma maratona de três partidas em menos de uma semana. Líder da competição com 21 pontos, o time anilado enfrenta a equipe do Grêmio amanhã e vê o confronto como uma oportunidade de se distanciar ainda mais dos adversários, na liderança da Copa Lassil Guine. Então é um jogo de três pontos importantes que nós precisamos vencer, porque é um adversário direto que está brigando pelas primeiras posições. Hoje o Grêmio está cinco pontos atrás do Novo Hamburgo e uma vitória, nos distanciamos a oito pontos e faltando apenas três rodadas, isso é importantíssimo. Então é um jogo dificílimo, mas é um jogo que a gente sabe também que três pontos para nós vão ser muito importantes para as pretensões nossas de chegar nas primeiras posições nessa fase. O Noia se prepara para encarar a maratona de jogos, o time que entrou em campo pela última vez na última terça-feira encara o Grêmio amanhã às oito da noite aqui no estádio do Vale e na segunda-feira vai até Porto Alegre enfrentar o São José no Paço da Areia, chegando a três jogos em menos de uma semana. A gente já vem de uma semana já de desgaste, de outros jogos, mas em cima do planejamento que a gente montou, a gente faz esse jogo amanhã à noite, no sábado à tarde a gente faz uma imersão de gelo com esse pessoal que jogar, para dar uma recuperada. No domingo também já faz um trabalho mais leve, já com Itamar, voltando para o jogo de segunda. A equipe hamburguense espera que esses lugares que hoje estão vazios estejam cheios amanhã, pois o apoio vindo da torcida pode fazer toda a diferença. O torcedor, quando ele vem a campo para ajudar, ele faz a diferença. Quando ele vem no campo não para achar uma crítica, para achar um problema, ou descarregar às vezes o que passa e vem para o campo para descarregar isso, quando ele vem para o campo para torcer pelo seu clube, para torcer pelos atletas que vestem a camisa do seu clube, ele faz a diferença, ele incentiva, os jogadores às vezes estão em uma situação de cabeça baixa, a torcida grita o seu nome, incentiva, então o torcedor, quando ele vem disposto a isso, a torcer, a incentivar, ele faz a diferença. O Noé chega firme para manter a liderança e com um simples objetivo, a bola na rede.